Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, para a nossa continuação das previsões diárias para os signos agora de Capricórnio, Aquário e Peixes, para o dia 22 de fevereiro de 2017, quarta-feira. Quarta-feira regida pelo planeta Mercúrio, então favorece aí as comunicações, os contatos, as conversas, o aprendizado, os acordos, as negociações, então aproveite nessa quarta-feira aí para fazer coisas que envolvam, né? A conversa, a negociação, os acordos, tá bom? Então puxem essa energia de Mercúrio e façam aí uma quarta-feira bem comunicativa para vocês, ok? Na descrição do vídeo tem aí todos os meus contatos para quem quiser agendar consultas e também os endereços de e-mail, as redes sociais, ok? Um super beijo para todos os inscritos. Se você ainda não é inscrito e está aqui comigo, aproveite e se inscreva, deixe seu like antes de sair daqui, compartilhe também os vídeos, ok? Então vamos agora continuar aqui as nossas previsões com as Runas da Bruxa. Então vamos ver aqui os alertas, as possibilidades aí para o signo de Capricórnio. Vamos ver o que essa quarta-feira reserva para os nossos queridos Capricornianos, ó. Então Capricornianos, para vocês sai aqui a Runa da Mulher. Essa Runa, ela é a Runa que traz para vocês aí nesse dia a energia de Vênus. Então os Capricornianos sentirão aí bastante, tá? Essa energia, né? Mais sensível, vocês estarão aí com uma sensibilidade maior. Os Capricornianos, na maioria das vezes, são mais racionais, né? São seres muito batalhadores, são seres muito determinados, que têm bastante garra e geralmente conseguem aí escalar as altas montanhas, as altas montanhas, né? Então nesse dia Capricornianos, espere aí, tá? Um dia de maior emoção para vocês, maior sensibilidade, onde vocês estarão aí fazendo as escolhas e levando o dia de vocês, né? Com mais emoção, com mais criatividade. Essa Runa também, ela traz muito energia de gestação. Então, assim, tanto pode ser mesmo, né? Gestação física aí de bebezinhos, como gestação também, né? De projetos, de idealizações, de acordos, tá? Então, coisas sendo iniciadas aí nesse dia na vida dos Capricornianos, tá? Só tome aí um pouquinho de cuidado, né? Porque essa energia, ela pode trazer aí pra vocês, talvez, um pouquinho de conflito, sabe? Aquele, aquele sentimentozinho, assim, de ciúme, de insegurança, principalmente as mulheres, as Capricornianas, tá bom? Então, queridos, fiquem aí com essa energia e que tenham uma quarta-feira maravilhosa. Beijo pra vocês. Aquário, vamos ver aqui, aquário, aquário, aquário. Gente, caiu uma e eu peguei uma. Então, vou ler pra vocês as duas. Isso é sinal de sorte. Três signos foram presenteados. Então, olha, aquarianos, aqui pra vocês a Runa do Voo. Sabe o que que essa Runa significa? Essa Runa significa alcançar lugares mais altos na sua vida, possibilidade de alçar novos voos, possibilidades aí de enxergar, né? Também de uma forma diferente, enxergar a situação do alto, né? Elevação, elevação espiritual, liberdade e também ela fala de viagens, tá? Para os aquarianos. E a outra Runa que saiu aqui pra vocês que eu tirei foi a Runa da Estrela. Então, a Runa da Estrela, ela traz aí pra vocês nesse dia uma renovação da sua fé, uma renovação da sua esperança, tá? Direcionamento espiritual, busca por novos caminhos, né? E combina perfeitamente aqui com esse voo que vocês desejarão ter nesse dia, né? Alçar aí voos pra lugares talvez desconhecidos, né? Sonhar um pouco mais alto nesse dia, desejar um pouco mais e tendo aí a bênção espiritual, tendo aí a bênção da espiritualidade sobre a vida dos aquarianos nesse dia, tá bom? Uma Runa que traz muita proteção espiritual e muitas alegrias também, ok? Super beijo pra vocês. E finalizando aqui com peixes. Vamos ver aqui, peixes, qual a Runa. Caíram duas Runas também. Então, para os Piscianos, né? Parabéns aí pra vocês. Já trouxe a tiragem de aniversário, viu? Então, pra vocês aqui também coroando, tá? Essa quarta-feira, né? A Runa do Sol. Uma Runa maravilhosa. É a Runa que fala do amor, é a Runa que fala das paixões, é a Runa que traz a renovação de esperança também, renovação de forças. Por quê? Porque a energia do Sol é riqueza, a energia do Sol é prosperidade, a energia do Sol é força, é alegria, tá? São as coisas que brotam, tá bom? Então, assim, um dia de brilho aí para os Piscianos. E a outra Runa fala aqui dos relacionamentos, tá? É a Runa dos Anéis. Então, é o Sol iluminando aí, né? Principalmente, tá? Trazendo força, trazendo aí uma energia de colheita, de crescimento, de prosperidade. Principalmente para os relacionamentos aí dos Piscianos. Esses relacionamentos, eles tanto podem ser, né? De casamento, namoro, noivado mesmo, quanto também pode falar de parcerias de trabalho, parcerias de negócios, parcerias, alianças, né? Com a sua família, alianças com seus amigos, mais boas alianças, tá? Então, um dia de extrema bênção e felicidade, né? E muitas possibilidades aí também para os Piscianos, ok? Então, pessoal querido que eu tenho pra vocês, é isso. Espero que vocês gostem. Desejo a todos uma linda quarta-feira cheia de paz, de bênção, de muita harmonia. Os aniversariantes aí, né? Comemorem aí, comam um bolinho delicioso e super beijo no coração de todos e nos vemos na quinta-feira.